Independente de qualquer situação Vou pegar você bandida Pra mostrar que sou ladrão Vou pegar você bandida Pra deixar de emoção Nós vai fumar uma da braba Fica de quebrada Vai ser só botada 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 As coisas Só botada Vai ser só botada Só botada Só botada Piquezinho de cria Só botada Piquezinho de cria Piquezinho de cria Piquezinho de cria Só matei Pega a fita Pega a fita Independente de qualquer situação Vou pegar você bandida Pra deixar de emoção Vou pegar você bandida Pra mostrar que sou ladrão Nós vai fumar um anda braba Fica de quebrada Vai ser botada Vai ser botada Vai ser só 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 botada Joga baixinho A5 Produções Que nem da gosta Que eu gosto Só botei Conde 99,35,35,35 É o número da firma É o número da firma Pega a fita Independente de qualquer situação Vou pegar você bandida Pra deixar de emoção Vou pegar você bandida Pra mostrar que sou ladrão Nós vai ficar de quebrada Fuma um anda braba Vai ser botada Vai ser botada Vai ser cortada Vai ser só botada RG Paredão Pantera Paredão Neguinho do Celta César Paredão Adelso Pagodão Tudo da música Galera do Gueto Pagodão Universal Luiz Pagodão Máximo respeito Pega a fita Independente de qualquer situação Vou pegar você bandida Pra mostrar que sou ladrão Vou pegar você bandida Pra deixar de emoção Nós vai ficar de quebrada Fuma uma da braba Vai ser portada Vai ser portada Vai ser portada Vai ser só botada 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 Já vai com gravações Vai ser só botada Isso Eu amo Eu amo Sou botada Vai ser só botada Isso é ponto fraco Sou botada Vai ser só botada Só me ama de cria De cria, de cria Quer ir lá pra casa? Quero Quer ir lá pra casa? Fala pra ela assim, ó Quer ir lá pra casa? Quero Fala pra ela assim, ó Fala pra sua amiguinha, aquela que você tem, aquela amizade colorida Eu sei que você gosta, rapaz Fala com ela que é lá no barraco, de quebradinha, pô Acondicionado E arrastando Tem que ir arrastando Quem ir lá pra casa? Quero 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 Vai ser só botada 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 Amo meu pagodão Só botada Fechadão naquele speak Vai ser Pereira Pepeta gosta Só botada A favorita também gosta Só botada Vai ser só botada Cadê um FIFA modas P.H. modas Só botada P.H.